Não. Geraldo, gente, falei! Saia agora dessa rocha, seu focado! Fora, 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 fora! Não se preocupe com nada. Geraldo! Aê, Geraldo, boa! Vem pra cá, mano! Vem, Geraldo! Traz o balde aqui e você pode ficar na rocha. É, Geraldo, na rocha? É isso aí! Quem é o Geraldo Fofuchão? Vem cá, bigodinho na testa. Tá indo bem. Cuidado pra não machucar o bumbum. Foi! Show de bola, Geraldo! Aproveite o seu momento nessa rocha. Confortável, né? E acabou! Sai, Geraldo! Sai, fora, 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 fora! Caramba, o bicho vai pegar! O quê? Geraldo! Você ficou maluca? Não se acostuma não, hein, Geraldo! Tá nem nojento. Para, fora, 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 fora! Falt! Falt! Falt!